E aí, suave de bolas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer aí é animação do lado do CSS. Não é complicado, a gente vai fazer uma animação bem simples ali. Na parte ali dos nossos banners, né? Onde tem o banner ali dos filmes, eu quero deixar um pouquinho animado. Da mesma forma que a gente fez com o botão. Então eu quero colocar essa animação mínima ali e a gente conversar como funciona um pouquinho mais a fundo a animação. Pelo menos com a propriedade Transition. Então, bora lá fazer esse rolê ali. Então aqui, ó, se liga só. Quando a gente passa o mouse em cima do botão, tem essa animaçãozinha. Eu quero fazer a mesma coisa nesse rolê. Isso que eu quero fazer é assim, ó. Eu quero fazer pulsando. Então eu quero que vem pra frente, volta um pouquinho e para. Vem pra frente, volta um pouquinho e para. Quando você vai colocar o mouse em cima. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar de comportamento no nosso CSS é colocar o mouse em cima do wrapper banner. Então no wrapper banner, a gente tem que pegar esse comportamento e colocar o mouse em cima. Como é que a gente faz isso? A gente põe aqui, ó, ponto, wrapper, traço banner, dois pontos, over. Abre o bigode e fecha o bigode, beleza? Essa é a estrutura. Esse over aqui, ó, é uma pseudo classe. Por que é uma pseudo classe? Aí a gente acaba criando uma classe temporariamente, sem pôr a mão no código lá no HTML. Então ela cria uma pseudo, uma pseudo classe, uma classe de mentira, beleza? Que só acontece quando o usuário põe o mouse em cima. Então é isso que a gente tá fazendo nessa parte do código. Quando o usuário põe o mouse em cima, a gente vai ter os comportamentos que a gente vai colocar aqui. Então é só quando o usuário colocar o mouse em cima. Aí eu tenho uma propriedade chamada transform, que ela tem vários valores. Mas um bem legal dela é o scale, que faz com que o elemento cresça proporcionalmente. Isso é muito legal. Sem deslocar os elementos que estão do lado, né? Isso é outra coisa interessante. Então eu vou colocar aqui 1.1. Ele vai crescer 10%. É um multiplicador. Então ele multiplica tanto a largura e a altura proporcionalmente. Então eu vou voltar aqui e vamos ver se vai funcionar, ó. Olha lá, tá vendo? Já ficou legal, ó. Bem elegante, né? Outra coisa que eu quero fazer é pegar e colocar aqui, ó, no próprio wrapper, nesse caso. Porque eu não quero que isso funcione só quando eu passar o mouse em cima, em qualquer situação. Quando realmente ocorrer, beleza? De passar o mouse em cima em qualquer momento, não só no momento do over. Eu quero mudar o cursor pra pointer. Então eu vou trocar aqui pra pointer, ó. Esse pointer muda o quê? Muda a mãozinha aqui, igual a gente tem no botão, ó. Fica um cursor e quando eu põe a mãozinha, ó lá. A mãozinha chavosa, bonitinha. Beleza? Então já tá funcionando legal, ó. Realmente as animações já estão acontecendo, né? Animação não, né? A transição aí. A troca, né? Só que não tá acontecendo de forma animada. Que aí é o que a gente chama de propriedade transition. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a propriedade transition aqui no over, só pra te mostrar o que acontece. Tem umas coisas interessantes. Se eu colocar transition, beleza? E aí eu coloco aqui, ó, 100 milissegundos. De forma, qual propriedade? A transforme. Já explico pra você na calma, beleza? E eu vou colocar de forma linear. Aí eu vou explicar como funciona essa propriedade. Então repara que a gente tem três valores aqui que são obrigatórios. Praticamente obrigatórios. O primeiro ali é o tempo da animação. Então a gente tá falando que vai durar 300 milissegundos. Se eu quisesse colocar em segundos, eu também posso. Eu posso usar tanto o sufixo como ms, como também um, só s. E aí você tá falando que vai demorar um segundo. Então vai demorar um segundo pra sair do tamanho padrão. E quando eu ponho o mouse em cima, ele vai animar esse 10% demorando um segundo esse tempo de animação. Olha que interessante, viu? Demora bastante. Top. E aí eu já explico porque que não animou na volta. Aí você vai entender que legal que é isso. Então ó, você tem, demora um segundo pra animar a propriedade transforme. Então essa transition, ela vai ficar verificando se houve uma transição. Ou portanto uma alteração da propriedade transforme. Se tiver qualquer alteração nessa propriedade, ela vai realmente tentar animar. E esse linear é qual é a velocidade da animação. Aí pra mostrar a velocidade, eu prefiro te mostrar aqui no Developer Tools. Botão direito, inspecionar elemento, beleza? Vou baixar um pouquinho aqui pra te mostrar. E olha que interessante, quando eu ponho o mouse em cima, ele começa a animar ali a transição. Mas olha que estranho, eu tô em cima... Deixa eu ir em cima da figure, perdão. Eu tô em cima dessa figure aqui especificamente que eu vou animar. Então é essa daqui, ó. Então já tô com o mouse em cima dela. Aqui não aparece, ó. Primeira treta, né? Aqui não aparece o over, tá vendo? Se eu ponho o mouse em cima... Nada do over, tá vendo? O over cadê? Se eu quisesse debugar, mudar o tamanho pra ver como é que ficaria. Eu não consigo. Mas aí tem uma sacada. Ainda que dentro do seu Developer Tools, em cima tem esse dois pontos OV. Clica nesse dois pontos OV e aí tem algumas pseudo classes aqui, ó. A gente quer habilitar a OV. Quando você habilita, aparece aqui a propriedade pra você debugar, beleza? Olha que interessante. Vou tirar de novo. Se você clica, aparece a propriedade, beleza? Então no Firefox é assim. No Chrome é bem parecido. Se você procurar, você vai achar a mesma parada. E aí que vem a parte interessante. Você tem um tempo da animação que você pode alterar. Aqui, por exemplo, poderia colocar 200 milissegundos, que fica um pouquinho mais agradável, né? Se você quiser usar o S, você também pode colocar 0.2S. Eu não gosto, beleza? Aí você vai pegar 200 milissegundos da mesma forma. Eu prefiro deixar de forma mais expressiva, assim, 200ms. Ó, se eu mudar aqui, eu continuo vendo a animação. Só que eu tenho que tirar o Over, porque ele fica focado no comportamento do Over. Mesmo não estando com o mouse em cima, né? Agora eu vou ver como funciona a animação. Olha lá, tá bem mais fluida, tá vendo? Mais rapidinho, fica bem mais fluida. Bacana. Aí tem o Linear que eu falei, né? Então eu vou clicar no Over aqui também, de novo. Beleza? E eu vou clicar nesse bagulhinho aqui, ó. Tá vendo? Nesse quadrado aqui, ó. Você clica nesse quadrado. E olha que interessante. Vai abrir... Puts, abriu do lado aqui, né? Calma aqui, a gente vai ter que tirar um pouquinho do zoom. Porque dá uma bugadinha quando a gente tem muito zoom, ó. Vou tirar um pouquinho do zoom do Developer Tools, só pra te ajudar, ó. Então eu tirei um pouquinho, beleza? E vou clicar aqui de novo, ó. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Ah, o que eu posso fazer é isso aqui também, ó. Vou jogar pro lado esquerdo, ó. Legal? Vou clicar nesses três pontos, só pra conseguir te mostrar aí na tela. Opa, era pro lado esquerdo. Joguei pro lado direito. Aqui, ó. Lado esquerdo. Beleza? Vou puxar um pouquinho pra direita. Tá aqui o nosso folê, ó. Vou clicar aqui de novo, tá? Vou aumentar um pouco mais. Deixa eu aumentar aqui pra ver se vai dar, ó. Ele dá uma bugadinha. Opa, aumentei o site. Vou dar um Ctrl zero. Eu quero aumentar o Developer Tools. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Beleza. Vou deixar a figure aqui selecionada. Vou clicar no Over. Beleza, cliquei no Over. Eu vou clicar aqui na bolinha. Ah, ficou ruim também, ó. Que ele abre aleatoriamente aqui do lado. Então eu vou tirar um pouquinho do zoom de novo, ó. Vou tirar um pouquinho do zoom. Deixa eu clicar aqui no Developer Tools. Aqui, ó. Menos um, pra te mostrar legal. Aí, beleza. Agora eu vou clicar aqui em cima, onde que tá do Over. Eu acho que agora já vai legal. Eu vou ter que tirar o zoom mesmo, galera. Desculpa. Vou ter que tirar o zoom aqui, ó. Na suavidade. Vou clicar aqui no Over. Tudo de novo. Vou tirar o zoom. E agora eu acho que vai funcionar de boas. Agora sim, ó. Tá no meio da tela pra gente. Beleza? É isso que eu queria mostrar. Com o máximo de zoom que conseguisse. Então, olha que interessante. Você tem já algumas pré-animações montadas aqui, ó. Que você pode ver como que vai funcionar. Então, por exemplo. Essa daqui é bem legal. E eu gosto bastante dessa, ó. Easy in, easy out. Dá uma fluidez melhor, ó. Olha só que interessante. Eu mudei ali, né? Ó, tá vendo? Começa devagar e termina rápido. Mas o meio é lento. Beleza? Mas não era isso que eu tinha prometido pra você. O que eu tinha prometido pra você é que ia subir mais pra tela e depois voltar. Beleza? Pro ponto que a gente quer da animação. Ele vai subir mais do que a gente calculou. Mais do que os 10%. Depois voltar pro 10%. Beleza? Enquanto eu tiver com o mouse em cima. Tipo, eu quero fazer um pulsar mesmo. Como se fosse um coraçãozinho pulsando. Legal? Como que a gente pode fazer isso? Vou voltar aqui pro rolê. Se liga só. Você vai ter que clicar aqui na figure de novo. Clicar no Over. Clicar na bolinha aqui chavosa. E o que você vai fazer? Na seu linear aqui, nesse gráfico, você vai puxar esse lado pra fora. Repara que é o seguinte. No eixo Y desse rolê é a propriedade que você tá animando. Então, nesse ponto aqui, ó. É 1.1. Beleza? Que tá animando lá no nosso scale. Então, é exatamente 1.1. Só que a gente passou 1.1. No final da animação a gente volta pra 1.1. Mas o meio aqui da animação a gente passou, tá vendo? Então, como a gente passou, ele vai crescer mais do que deveria. Vai ser lá. Vamos dizer que aqui fosse... Eu não sei quanto é. Mas vamos dizer que é 1.4. Então, ele vai crescer pra 1.4. Crescer mais e depois voltar. Beleza? Aí ele faz uma... Aqui que esse Cubic Bezier. Beleza? Que é uma parada aí da matemática que eu nem lembro como é que faz. Mas tá ali, ó. Tá vendo? Ele gera uns números aleatórios aqui. Se você quiser estudar sobre isso, né? Você pode estudar. Mas você pode copiar aqui e colar no seu código. Né? No fim dessas coisas, você vai acabar usando uma interface dessa. Que é mais fácil do que tentar achar curva os pontos aí. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Dá uma puçadinha. Se eu colocar aqui o tempo um pouco maior, você vai conseguir ver essa puçadinha acontecendo com mais felicidade. Eu vou dar um Enter, ó. Olha que interessante. Vou tirar o Over na felicidade. Ó lá. Tá vendo, ó? Dá uma puçadinha bem gostosinha. Então, se você gostar de animações assim, funciona legal. Então, a gente viu que dá pra fazer o tipo de animação, né? Que é esse linear, esse tipo de coisa. A velocidade da animação. Beleza? E qual a propriedade que a gente tá animando. É isso que a gente consegue fazer com essa Transition aqui, ó. Eu vou copiar o role que a gente criou. Então, eu vou clicar aqui no Over pra não perder. Que eu gostei. Vou clicar aqui, ó. Vou copiar. Vou dar um Ctrl C nessa edição. Vou voltar ali no meu código, ó. E vou colar aqui, ó. Beleza? Só colar, que aí já tá na felicidade. Agora sim. Vou dar um Refresh. Posso até voltar o Developer Tools pra baixo aqui, que eu acho mais legal. Pra gente conseguir visualizar. Vou voltar o zoom do Developer Tools. Beleza? Que é o melhor pra gente ver as coisas. Vou deixar aqui um pouquinho pra esquerda. Já esse aqui também. Agora sim. Agora tá um pouquinho mais elegante. Se eu colocar o mouse em cima, ó lá. Agora tá animando legal, ó. Posso fechar o Developer Tools, ó. Eu gostei da animação. A animação no Firefox fica um pouquinho pior do que no Chrome. No Chrome fica mais bonitinho essas partes de animação. Essa é uma partida que tem que melhorar um pouquinho no Firefox, ó. Mas tá bem bonitinho a animação, tá vendo? Então a gente consegue fazer esse tipo de animação. Mas separa uma coisa. Quando eu tiro o mouse de cima, ó. A animação não acontece. Eu fiz isso de propósito. Pra poder te explicar uma coisa muito interessante. Se eu quiser que a animação aconteça tanto no Over, quanto quando eu tiro o mouse de cima. Eu tenho que pegar essa animação e colocar aqui em cima, ó. Beleza? Agora eu quero que você pense por que eu tenho que colocar aqui em cima e não aqui embaixo. Legal? Por quê? Esse seletor, ele existe todo momento. Wrapper Banner. Legal? Todo momento que você coloca a classe, existe a transição. Se você coloca só no Over, só vai existir a transição no momento do Over. Quando você tira, as propriedades já não existem mais. Por isso que não tem animação. Agora, nesse caso, você vai ter animação tanto na ida quanto na volta, ó. Beleza? Só que o que acontece? Na volta, se eu não quiser esse pulsar aqui, ó. Tá vendo que ele também faz o pulsar ali, ó. Quando eu tiro o mouse de cima do elemento, ó. Ele pulsa na hora de colocar de volta. Se eu quisesse que ele voltasse seco, o que que eu posso fazer? Eu posso copiar esse transição de volta ali pro nosso rolê do Over, beleza? Que é uma coisa que eu já fiz várias vezes. Eu posso pegar de novo aqui, copiar aqui em cima. E eu vou ter um tipo de animação de quando eu tiro o mouse de cima e outro tipo de animação quando eu coloco o mouse em cima. Então, você tem controle dos dois momentos. Eu vou fazer uma animação muito mais rápida na volta, eu acho mais interessante. E vou deixar ela como Easy In Out. Então, ela é lenta na entrada e lenta na saída, beleza? Então, eu vou fazer isso, ó. Ó lá. Quando eu ponho o mouse, ó. Ó lá. Desce mais rapidinho, tá vendo? Eu acho melhor porque aí dá foco no elemento que tá crescendo. E não dá tanto foco no elemento que tá sendo escondido. Se você estiver brincando assim na navegação. Se o usuário estiver navegando, ó. Fica muito mais fluido. Bacana? Então, eu acho gostosinho, assim. Se você quiser deixar a animação ainda pra crescer mais, você pode aumentar aquela curva, né? Sem problema nenhum. Botão direito. Inspecionar o elemento. Deixa eu olhar ali pra esquerda de novo. Pra gente não ter problema, né? Posso clicar aqui no over novamente, ó. E agora, não no over em cima desse elemento, perdão. No over em cima desse elemento aqui. Se eu clicar no over, ó. Eu consigo fazer a animação ser mais ainda. Opa. Zoou aqui de novo, galera. Deixa eu tirar o zoom aqui. Developer Tools. Dá o Ctrl 0, ó. Vai ficar bem feinho aí, ruim de enxergar. Pra mim fica ótimo, mas pra vocês aí fica bem difícil, né? Mas calma aqui. Só a navegação aqui na bolinha, ó. A bolinha. E aí eu consigo puxar mais aqui, ó. Pode puxar pra fora da tela, ó. Ó como vai ficar mais a animação, ó. Beleza? Se você quiser um puxar maior, eu até gostei mais. Vou copiar aqui, ó. Esse puxar bem maior. Achei mais elegante, mais chavoso. Mais chamativo, né? Vou dar o Ctrl V. E agora ficou maior ainda. Cubic BZ ali, ó. Deixa eu voltar aqui por Ctrl mais. No Developer Tools. Pra gente poder enxergar depois no futuro. Não, no caso eu esqueça. Jogar pra baixo ali. O rolê. Fechar o Developer Tools, ó. Ó lá. Olha que elegante. Tá vendo? Então, é um tipo de animação na ida. E outro tipo de animação na volta. Então, você tem controle da animação quase como um todo. Beleza? Essa que é a parte legal aí. Essas propriedades que você pode animar com a Transition e ter controle. Você tem que ter domínio da animação mesmo. Vai com calma que você consegue entender toda a animação. Beleza? Então, esse é o rolê que eu queria te mostrar. Como funciona a propriedade Transition ali. Um pouco mais no detalhe. Mas ainda tem mais valores da propriedade Transition. Onde que você pode pesquisar? Beleza? Se você pensou aí mentalmente. MDN Transition. Pensou certo. Lá vai ter outros valores. Lá pra você fazer a animação com delay. Lá pra você pôr o mouse. Demorar um pouquinho mais pra animação começar. Outras valores que dá pra você brincar. Beleza? Dá uma pesquisada. Mas eu te mostrei a parte mais importante aí. Beleza? Te postei uma visão geral. Dá pra você se virar sozinho daqui pra frente. Valeu. Obrigadão aí pra esse vídeo maroto. Espero que você tenha gostado. Lembra aí de deixar seu like. Curtir. Fazer todo o rolê que precisa aí na vida. Beleza? E divulga aí pra galera. Por favor, esse vídeo. Caso você tenha alguém precisando fazer uma animaçãozinha marota. Falou. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.